Você sofre com cabelo fino e sem volume? Eu vou apresentar para vocês um tratamento revolucionário que consegue encorpar mais os fios. Oi, eu sou o Dudu Kia, cabeleireiro e artista Vela Professionals. Estou aqui hoje na Beleza na Web para mostrar para vocês como deixar o cabelo mais encorpado. Hoje a minha modelo é a Gabi e ela tem um cabelo bem fino. Para quem tem um cabelo fino como o dela, sabe das dificuldades de deixá-lo com mais volume e movimento no dia a dia. Só que com o passo a passo do Invigo Volume Boost de Vela Professionals, vocês vão conseguir dar mais volume e textura para os seus cabelos. O primeiro passo é lavar com um shampoo. Ele vai retirar toda a oleosidade do fio, deixando ele bem limpo e tirando aquele peso que a oleosidade proporciona, fazendo com que o fio já fique com mais corpo por conta do extrato de algodão. É muito importante tirar o excesso de umidade dos fios para que o produto fique mais concentrado e os ativos consigam fazer o seu real efeito. O segundo passo é aplicar o booster de volume boost no cabelo para que ele potencialize o efeito de volume que a máscara vai dar. Para aplicar no cabelo são de 5 a 10 bumps. Vamos aplicar o booster no cabelo enxuto desde a raiz. Vamos deixar um tempo de pausa de 3 minutos e depois sobrepor a máscara. A máscara que eu vou aplicar é a Invigo Volume Boost Crystal. Ela é a primeira máscara cristalina e transparente. Eu vou aplicando mecha a mecha e enluvando suavemente para que os ativos penetrem no fio. Depois do tempo de pausa que nós daremos, que será de 5 minutos, é importante vocês enxaguarem bem a máscara. Agora que nós terminamos o tratamento, vou finalizar o cabelo da Gabi. Para protegê-lo do calor do secador e ajudá-lo a ficar mais macio, com menos frizz e brilho, vou aplicar Oil Reflection Light de Vela Professionals. Ele é um óleo bem levinho, então podem ficar tranquilas porque ele não vai pesar no seu cabelo. Mas cuidado, é para aplicá-lo apenas no comprimento e pontas, ok? Na raiz, nós vamos aplicar, enquanto ele ainda está úmido, o Spray Gyne Body Crafter. Ele vai ajudar a dar mais volume e corpo para o fio. Aplique ele em toda a raiz para obter proteção e volume. Algo muito importante na hora de secar o cabelo da Gabi é levantar a raiz para ir dando volume, porque já que esse é o efeito desejado, não adianta você secar o cabelo para baixo para depois ter volume. E este é o resultado final do tratamento de Invigo Volume Boost de Vela Professionals no cabelo da Gabi. Em casa, para ficar mais fácil, vocês podem colocar a cabeça para baixo e secar com um secador. Aqui, como vocês podem ver, a Gabi já ficou com mais volume e movimento no cabelo, deixando ele todo mais soltinho. Então não se esqueçam, deixem o seu like, o seu comentário. Beijo, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho